Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu tenho algumas novidades pra estar contando pra vocês. Entre elas, a gente tem aí um evento de Halloween com a possível volta de uma skin aí muito antiga que a galera gosta muito, que é o Cavaleiro Caveira. Além das skins do Vampiro, tem algumas novidades aí também sobre um evento com diamantes e um pacote grátis. Então, bora lá pras novidades que estão insanas. Pra começar, galera, a gente tem aí a questão do Cavaleiro Caveira, que possa estar voltando aí, retornando nesse evento de Halloween que vai acontecer aí no final do ano. E além dele, a gente tem a possível chegada aí das skins do Vampiros, que já foram vazadas desde a atualização, né, que teve há um mês atrás. E até agora nada delas chegarem. Tem gente teorizando que elas vão chegar aí no Halloween em si, mas outras pessoas estão falando que ela vai chegar no social ali antes disso. Pode ser que como a Garena tá voltando várias skins, a gente tenha o Cavaleiro Caveira de volta aí no jogo sim. Mas outra coisa que tá mais próximo de chegar é esse evento que tá dando vários itens do Halloween, como a Prancha dos Vampiros, o banner, a foto de perfil e também um paraquedas. Esse evento não tem nenhuma relação com Halloween, quando você entra nele não tem nada fazendo referência ao Halloween. Mas todos os itens têm essa temática de Vampiro, essa temática aí de Halloween mesmo. Então a gente não sabe se esse vai ser o evento de Halloween, entre aspas, ou se vai ser um evento à parte com alguns skins nessa temática. E depois vai chegar um grande evento aí com a temática Halloween. Então comentei sua opinião sobre essas duas teorias aí que estão na comunidade. Outra novidade que eu tava comentando com vocês é a questão dos diamantes grátis. Sim, a Garena vai fazer uma fezinha aí e vai dar uns diamantes pra gente. E pra tá conseguindo, basta você recarregar um diamante pra tá conseguindo 50, 300 pra tá conseguindo 100 e 900 pra tá conseguindo 300. Além disso, você pode ganhar também no bônus mensal, que você recarregando, se não me engano, são 30, você ganha 50. Você recarregando 800, você ganha 150. E você recarregando aí o total de 1.800 diamantes no mês, você consegue aí 300 diamantes. E se você chegar a esse evento juntando com esse evento mensal, você consegue aí um total de 900 diamantes totalmente de graça. Além dos diamantes aí que você recarregar pra conseguir completar essa missão, entre aspas. Outra coisa aí é a nova caixa que chegou lá na gringa. E essa caixa chamada caixa do trovão, você consegue aí as partes do pacote griffin. Esse é um pacote que chegou lá na gringa, o feminino. E o masculino chegou aí nesse pacote em um evento que deu ele grátis, que eu vou comentar um pouco mais pra frente no vídeo. E essa caixa a gente pode ganhar tanto esse pacote quanto alguns tokens. E a gente vai estar podendo trocar por algumas coisas, alguns itens que eu vou comentar um pouco mais pra frente também. Mas essa caixa não tem tanta coisa especial, é 35 diamantes. E você consegue aí além de tokens, as partes dessas skins. Esse token é mais ou menos o negócio lá do arma royale que você consegue os tokens e troca por ticket depois. Eu vou estar explicando, vocês vão entender já já essa mecânica aí do token. Vai estar aparecendo pra vocês aí uma imagem referente a esse evento que eu comentei com vocês que vai estar dando um pacote grátis. Esse evento aí é o que vai dar o pacote griffin, você consegue nas caixas esses tokens e aí você pode estar trocando pelo pacote. É quase igual a mecânica aí do arma royale, que você gira e se você conseguir uma arma, você pega ela permanente. Mas se você conseguir o token, você pode trocar por outro ticket e tentar mais uma vez. E dessa forma, se você abre as caixas e não consegue o item, você pode pegar aí esses tokens e estar trocando aí pela peça que está faltando. Ou se você conseguiu muito token, está trocando pelo pacote inteiro. Comenta aí se você gostou dessa mecânica que a Garena está trazendo aí nessas últimas atualizações. Ou se você não curtiu muito. Mas resumindo aí galera, essas são as principais novidades que a gente tem hoje. Esse evento de Halloween promete ser um evento bem grandinho. Provavelmente vai ser um evento na escala aí do aniversário do Free Fire. Uma escala lá no evento lá do ano novo lunar. Vai ser um evento bem grande. Vão ter vários tokens, vários itens principais. E o melhor de tudo, skins grátis. Então acompanha aí as novidades que eu vou estar trazendo tudo de novo que chegar. Se inscreve se você for novo. E é nóis. Valeu. Valeu.